Um carro seguia no sentido Araxá-Auberlândia, pela MGC 452, quando a condutora do veículo perdeu o controle da direção. Saiu da pista e capotou. No veículo haviam três pessoas. Um dos passageiros, um homem sem identidade e idade divulgada, ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao PS da Whiteberry.